Saludações, conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, fazendo análise astrológica de um personagem muito interessante, sobre o qual já fizemos um vídeo aqui no canal, que é o vidente, que foi o vidente norte-americano Edgar Cayce. Será que no mapa do Cayce é possível perceber a vidência, os poderes que muitos alegavam que ele possuía? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Antes de prosseguirmos, não esqueça de já deixar aquele like da confiança. Se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal e assine o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que rolam aqui no Realidade Fantástica. Bem, esse aqui é o mapa astrológico do Edgar Cayce, que nasceu no dia 18 de março de 1877, em Hopkinsville, no Kentucky, nos Estados Unidos, e faleceu no ano de 1945, quando ele tinha 67 anos de idade. Para quem conhece a história do Edgar Cayce, sabe que ele manifestou, desde cedo, uma espécie de vidência. E a capacidade que ele tinha de dar respostas e, muitas vezes, até de prescrever medicamentos que ainda estavam sendo pesquisados por laboratórios, foi muito impressionante. E o que deu fama do Cayce, tanto na época como até hoje, ele permanece sendo um dos casos mais extraordinários de clara evidência. E uma das características do Edgar Cayce é que os processos de vidência dele ocorriam muito durante uma espécie de transe, por isso que ele também era conhecido como o profeta adormecido. Nós fizemos um vídeo sobre ele aqui no canal, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês a alguns elementos do mapa astrológico que me pareceram muito interessantes e que talvez ajudem a compreender essa capacidade do Cayce de acessar esse conhecimento de uma maneira clara e evidente, principalmente num estado meio que de transe, meio que hipnótico. Bom, a primeira coisa que a gente vê é que nós temos uma quantidade muito grande de planetas, a gente chama de Stélion, né, na Casa 8. Aqui nesse programa que eu estou mostrando para vocês, ele faz aqui um desenho que parece que todos esses planetas aqui estão na Casa 7, mas na verdade como eles estão muito próximos à cúspide da Casa 8, a gente pode considerar que ele tem o Sol, Vênus, Saturno, Mercúrio e o Nodo Norte, todos já na Casa 8. Ora, a Casa 8 é uma casa dos mistérios, é uma casa de tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que para ser explorado precisa de uma certa coragem. Veja que se a Casa 8, pessoal, fosse um recinto, seria um recinto muito misterioso, seria uma floresta coberta de brumas, um local onde quem ousa adentrar ali tem realmente de estar preparado. com tantas posições na Casa 8, né, foi o caso do Casey, mas é o caso de muitas pessoas, há um contato com os elementos profundos da experiência, principalmente um interesse muito grande pela investigação e pela investigação de assuntos muito profundos. Então, é muito peculiar, muito característico, muito interessante que o Edgar Casey tenha tantas posições na Casa 8. Isso foi um fator que me chamou a atenção. Uma outra coisa que me chamou a atenção, no caso do Casey, e aqui a gente está indo justamente nos elementos que parecem sugerir esse processo de clarividência, é a presença do Netuno na Casa 9. Por quê? No mapa astrológico, pessoal, a Casa 3, ela descreve os nossos processos cognitivos mais imediatos. A fala, a escrita, como a gente aprende, como a gente... Enfim, as questões que se dão num plano muito da nossa mente concreta. A Casa 9, ela representa a nossa mente superior, o contato com temas que vão além do raciocínio básico, aquelas que realmente precisam ter contato com um conhecimento mais acadêmico, mais elaborado. O interessante é que nós sabemos que o Casey era uma pessoa de pouca instrução e assombrava muitas pessoas como ele conseguia falar de coisas acerca das quais ele não tinha estudado efetivamente. E aqui a gente vê que essa Casa 9 do Casey tem o planeta Netuno posicionado de uma maneira muito interessante. É um Netuno que está muito bem aspectado. Netuno descreve, entre muitas coisas, o sono. O sono, a capacidade de mergulhar nessas águas profundas do inconsciente. pessoas que têm Netuno na Casa 9 têm acesso a informações, a questões, a temas muito profundos, muito ligados à nossa mente superior de uma forma muito intuitiva. Se a gente fosse pensar isso no caso de uma pessoa comum, não um vidente, mas uma pessoa comum, uma pessoa que tem Netuno na Casa 9, ela aprende por um processo muito interessante. De repente, quando você vê, a pessoa está sabendo. Ela capta isso através de uma síntese muito interessante. No caso do Casey, a gente verifica o seguinte, que esse Netuno dele, além de estar na Casa 9, ou seja, fazendo contato com esses temas da mente superior, seja permeado pelo elemento da percepção, da intuição e até do sono, que é outro tema bastante interessante de Netuno, a gente vê que ele é afetado, ele é amplificado pela presença de Júpiter. Veja, na astrologia, muitas vezes, se diz que o planeta mais lento, que é o caso de Netuno, é que influencia o planeta mais rápido, no caso de Júpiter. Ou seja, seria Júpiter que estaria sobre a influência de Netuno, e não Netuno sobre a influência de Júpiter. Eu, particularmente, entendo que não é assim, que os dois acabam formando um sistema, formando uma outra coisa. Então, esse Netuno, ele está recebendo uma expansão, ele está sendo inflado de uma maneira muito grande, através desse trígono que ele tem com Júpiter. Júpiter, e é um trígono muito próximo, menos de um grau. Aliás, pouco mais de um grau, é um trígono muito próximo. O Júpiter, do case, está na casa 5. E a casa 5, ela representa os filhos, mas muitas vezes não só os filhos biológicos. Ela representa também os nossos projetos, aquilo que a gente fica gestando, para que a gente dê surgimento. Então, é uma pessoa de muitas realizações. Outra coisa que a gente vê é uma energia emocional muito forte, porque, mais uma vez, a Lua, muito próxima do meio do céu, isso produz pessoas que geralmente são notórias, que é o caso do case, ele recebe também um trígono de Marte com a Lua. Ou seja, sentimentos profundos, sentimentos poderosos, sentimentos que vão acabar afetando a sua persona pública, que aqui é representado pela Lua, muito próxima ao meio do céu. Outro fator interessante é a presença de Plutão, também próximo ao meio do céu, já na casa 10. Veja, eu costumo dizer que Saturno, no mapa, representa a autoridade, mas Plutão representa o poder. Quando você tem Plutão na casa 10, você tem pessoas que, aos olhos dos outros, é uma pessoa que possui poder. No caso do case, poderes. Isso é uma coisa interessante, e pelo mapa dele é algo que causava um atrito interno, me parece bastante significativo. Ele é uma pessoa com ascendente em leão, ou seja, é uma pessoa que tem presença, tinha presença, que toda pessoa de ascendente em leão, ela brilha, a presença dela é brilhante, e que era visto, muito possivelmente, como uma pessoa excêntrica. Talvez até por, enfim, dele ter manifestado todo esse processo de clarividência, por que a aparência excêntrica? Porque nós temos, muito próximo ao ascendente do case, o planeta Urano. Olha, onde a gente tem Urano no mapa, ali a gente é diferente, a gente não é mais do mesmo, geralmente ali você parece, inclusive, excêntrico. Como o case tinha o Urano muito próximo da linha do ascendente, isso faz com que ele projetasse um jeito de ser, que, ao ver dos outros, era excêntrico. Então, analisando brevemente, só para que vocês saibam, esses elementos no mapa do Edgar Cayce, me parece muito coerente com a história de vida dele, e com aquilo que ele teria manifestado, esses poderes de clarividência de que tanto se falou, e que se fala até hoje. Então, espero que vocês tenham gostado dessa breve análise, lembrando que eu faço mapas astrológicos, então, se você quiser fazer um mapa astrológico comigo, eu sempre deixo aqui os meus contatos, entre em contato, eu atendo tanto na parte da manhã, tarde ou noite, seja a gente conversando, arranje um horário para fazer um atendimento, que eu tenho certeza que você vai ficar bastante surpreso com o que uma análise astrológica pode acrescentar no conhecimento de si. Espero vê-los brevemente em outro vídeo, e lembrem-se sempre que o mistério está entre nós.